Boa tarde meus amores, estamos aqui descendo para ir para a cachoeira, já estou sentindo a água aqui e eu e o pessoal indo para a cachoeira, agora eu vou virar aqui a câmera para vocês verem Olha a internet, olha gente gente, olha gente, estamos aqui nesse mato Aqui o rio gente Vamos ver, a água deve ser super gelada Claro que não Precisamos que essas pedras é um perigo, hein Olha a água gente É super gelada Boa tarde Olha que delícia Mas quando está bem sol Olha o sol Nossa, gostoso A água, olha lá o irmão Mãos Gente, que lindo, gente Estamos aqui, olha Olha o barulho das cachoeiras, dos pássaros É isso aí, olha Olha gente, que lindo Ali estão as pessoas nadando ali na frente Olha gente, tem outras pessoas nadando aqui É uma trilha Ouça isso daqui, gente Que magnífico O barulho dos pássaros Olha gente, olha o barulho dos pássaros Olha a coisa linda Olha a coisa linda Olha a coisa linda Olha a coisa linda Olha o barulho dos pássaros 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 Deus me livre Misericórdia Misericórdia Olha gente É a pérola Misericórdia 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 Gente agora vamos para casa Vou subir a trilha Tem um monte de gente Lá em cima Essa aqui embaixo ainda Já Gente vamos ver se nós alcançamos o pessoal Meu celular vai descarregar Mas eu quero acabar de filmar aqui Trilha Filmar ela subindo Nossa, isso aqui não foi ginástica Olha os pássaros cantando Aqui nós estamos na metade do caminho Cadê? Acho que é a casinha do João do Barco Olha lá Olha lá, parece ser um passarinho lá, não tenho a impressão minha É um galho Não, Deus me livre Olha gente, olha ali Será que é a casa de marimbondo? Deixa eu ver de perto Olha, é uma casa de marimbondo Socorro Olha, irmão, assustou Olha lá E a casa de marimbondo mesmo, tem aqueles buraquinhos assim, olha, de abelha Olha os irmãos do Danarte Agora gente, nós vamos embora pra casa Não dá desculpa não Chama o Edmar lá Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And love is all we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And love is all we'll go Olha o rio Ai que bonito Não sei quem gostou lá nesse rego ainda Esse capa Já tava vermelho Tava com um trem Olha lá, o rio É isso aí gente, ó Céu azul lindo Parece que vai chover, mas não sei E é isso aí, ó Tava com um tremendo To create a song I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on